Ela tá sem namorado, né? Hoje ela está curtindo o carnaval. Ela tá sem namorado. A Belita tá sem namorado, gente. A gente vai fazer uma campanha aqui pra arranjar o namorado pra Belita, pra nossa querida cobrinha com a língua solta. Vai ser o Abelão, né? Tamo de volta aqui com Falando Nisso, terça-feira, dia do seu direito, batendo um papo com você sobre acidente de trabalho, recebendo nossa querida amiga doutora Rosângela Vasconcelos, advogada, que tá nos orientando sobre tudo isso aí. Aliás, antes da gente voltar a falar sobre esse nosso assunto, as fofocas do Abel nesse carnaval que eu quero saber tudo. Gente, não pode perder a quarta etapa do quero o meu sorriso de volta. Você quer ganhar um implante completo, recuperar sua autoestima, poder comer o que você quiser, sem medo de nada, dar aquele sorrisão, recuperar totalmente a sua vida? Então você manda uma carta aqui pro Falando Nisso, na Avenida Mário Galvão, 463, no Jardim Bela Vista, ou um e-mail pra gente falando nisso, arroba tvbandevale.com.br. Daí você conta a sua história, manda uma foto do sorrisão aí, bangalão mesmo, sem nada, tá? E torce até o dia 28, até o dia 29, perdão, 29 de fevereiro. E manda a sua carta ou manda o seu e-mail com a foto pra gente ver se você fatura o implante completo. Muito legal, né, Abel? Muito legal, né? Todo mundo querendo sorriso de volta, meu bem. Será que eu vou perder meu sorriso com as minhas sofocas aqui? Qualquer dia eu vou tomar um sogro na boca, né, meu amor? Bom, mas enfim, vamos falar de carnaval? Chegou uma fofoca aqui ótima da Mangueira. A Graciana Barbosa, lá, mulher do Belo, todo mundo já sabe que ela é a rainha de bateria da Mangueira. Ela contou durante aí os bastidores do carnaval, tá contando aí, espalhou isso pra todos os lados, que ela recebeu aulas de tênis e ela tomou muito líquido pra encarar aí os desfiles, né? Mas, lá nos bastidores da Mangueira, a Viviana Araújo continua descendo a leia nela. Deixa eu ver, eu jogo tênis, né? A doutora Rosângela também joga tênis. Ela fez aula de tênis pra emagrecer, porque o tênis não tem nada a ver com carnaval. Ela fez pra definir o corpo, segundo ela, pra deixar o bumbum durinho, tudo durinho. Entendi. E ela tá tomando muita água. Agora, o detalhe que eu sei que você vai pegar no meu pé, o enredo deste ano foi Cuiabá, um paraíso no centro da América. Tudo a ver comigo? Tudo a ver com você, Abel. Tudo a ver comigo. Mais fofoquinhas de carnaval. Mas, olha, a Juliana Alves é a rainha de bateria da Unidos da Tijuca. E ela batalhou muito pra chegar nesse posto. E mesmo ela sendo atriz, tudo mais, a gente conseguiu uma foto bem bacana dela. Ela não tá mais eslumbrada mais pra ocupar esse cargo, não, viu? Ela conquistou os intimistas, ela tá sempre lá com a comunidade. E ela arrasou nesse carnaval, viu? Essa menina é linda de coração, ela é linda de alma, ela tem um talento fenomenal, é fantástico, viu? Essa daí merece toda a luz do mundo mesmo. Agora tem uma coisa engraçada acontecendo lá na mocidade, Sonja. Que a Ana Paula Evangelista, que é a musa da mocidade, ela já é frequentadora ali do bar e tudo mais, mas ela desfilou antes no Salgueiro. Aí ela contou pra mim que ela teve que espalhar muito sal grosso pra ela poder dar conta desse carnaval aí, poder desfilar bem na avenida, porque o povo lá tava com dor de cotovelo. Porque essa é a escola aí, Pedro e Maria. Essa é a escola de coração dela. Mas ela desfilou na Salgueiro como passista um tempo. Aí o povo ficou pegando no pé dela, tadinha. Não, é desfila onde ela quiser, liberdade de escolha. Isso é simples assim. Você vai desfilar em algum lugar? Vai sair hoje pra dançar em algum lugar? Eu não posso contar. Isabeleta, vamos voltar a falar sobre acidente de trabalho aqui. Antes da perguntinha do Face, Pedro Mariano, temos uma ligação no nosso Ligman de 9711 1313. Você vai ligando pra participar. Vamos conferir. Se eu sofrer um acidente, como fica o meu contrato de trabalho? Fica suspenso. Ah, suspende? É, ele suspende pelo período que ela precisar ficar afastada. Durante os 15 dias, ela fica pela empresa. A partir do 16º dia, ela já fica pela Previdência Social. Um detalhe também, Sol. No período que esse empregado ficar afastado, o fundo de garantia dele tem que ser recolhido pela empresa. E como é que ele sabe se está sendo recolhido? Puxando o extrato da época. Puxando o extrato da época. Ah, entendi. Uma coisa importante, porque a maioria dos empregadores acham que pelo fato dele estar pela Previdência Social, ele não teria que fazer os depósitos fundiários, mas ele é obrigado a fazer. Porque o contrato dele está suspenso, não por vontade dele própria. Sofreu um acidente. Mas é porque ele foi vítima de um acidente de trabalho e ele precisa ficar afastado pra ele se recuperar. Antes da perguntinha do Face, quanto tempo a empresa tem pra comunicar ao INSS esse acidente? No dia seguinte. Se passou do dia seguinte, ela paga uma multa grande. E não precisa ser só a empresa comunicar, tá? O próprio empregado, o familiar, o sindicato, qualquer pessoa, até entrando no site da Previdência Social, elabora a carte, preenche, assina e entrega pra empresa. Tá aí, tá aí a dica. Bom, Abel, vamos para nossas perguntinhas do Facebook. Ah, eu adorei essa pergunta aqui. Qual que é? É, ofensa física intencional é acidente de trabalho, inclusive de terceiros? Sim, é sim. Se for uma ofensa física por disputa de cargo, ou todo dia você ficar ali na cabeça do seu colega, olha, que o fulano tá achando o meu trabalho melhor, e que não sei o quê, e todo dia desmoralizando o cidadão, ele tem o objetivo de um cargo, ou de ganhar um salário maior e tudo, essa ofensa física, mesmo feita por terceiros, ou pessoas que não estão envolvidas na empresa, é considerado acidente de trabalho. Olha só, não sabia, vivendo e aprendendo aqui no Falando Nisso, essa é a minha frase. Vamos lá que temos mais uma participação, dessa vez pelo Ligibante. Oi, Solange, aqui é o Jack. E olha só, o segurado que sofreu um acidente de trabalho tem garantia de estabilidade no emprego? Obrigado, Sol, beijo, beijo, Abel. Te amo, viu, rapaz? É de jacareia. É de jacareia. Te amo, rapaz, você ouviu, né? Você ouviu. Você é babado de carnaval, meu amor. Isso, eu vou comentar amanhã. Tem, tem estabilidade. Essa leva aí, que eu não vou dizer o nome da empresa, que está no meio da rua, olha, 90% está lesionado. Tando lesionado, Sol, recebeu auxílio doença acidentária, ela tem estabilidade de um ano após a alta do benefício. Só que, para nós, advogados, como é uma doença que ela vai ter caráter evolutivo, porque ela não vai curar, a não ser que ela for numa igreja e receber uma cura, uma autocura, mas a doença é evolutiva. Então, para nós, advogados, a gente consegue, além da reintegração, para uma função compatível, né, faça com que ele perdure, porque aquela doença ali dele não vai salvar nunca. Então, ele vai ter sempre aquelas recidivas de se afastar, voltar para o trabalho. Mas, legalmente, pelo artigo 118 da lei da Previdência Social 8.213, ele tem estabilidade de um ano após a alta. Então, tem sim. Mas a gente sempre prorroga, né, e reintegra. Agora, eu amei, além dessa boa notícia toda, você ter falado que, Abel, amo você. Ah, isso daí eu vou checar. Você está checando a minha vida, eu vou checar a sua. Ela vai checar, ela vai checar. E olha, está chegando uma fofoca aqui, bafônica da Beija-Flor. A gente vai contar na volta. Não sai daí.